Vanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil neste sábado 2 de março. Ela foi acusada de ter agredido o participante Davi enquanto ele dormia. Vamos saber melhor sobre tudo isso. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. É isso mesmo, a cantora Vanessa Camargo foi expulsa do Big Brother na manhã deste sábado 3 de março. E o motivo é que a cantora teria agredido o participante Davi enquanto ele dormia no quarto magia. Todo momento ocorreu após a festa enquanto Vanessa parecia estar bastante bêbada. Ela entrou no quarto, cumprimentou o Davi que estava na cama. Ih Davi, desculpa! Depois ficou indo de um lado para o outro dançando, sentou numa cama em frente ao Davi, se levantou e ficou dançando ou simulando uma luta. Até que ela acerta um soco ou um tapa no Davi, a imagem que a gente tem não dá para ter muita clareza do que aconteceu. A gente espera que a TV Globo mostre em outros ângulos o que aconteceu. Após esta agressão, o Davi acordou e foi até o confessionário dizer que se sentiu agredido. Ela veio para cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo, me sentiu agredido naquele momento. Tinha sido sem querer, mas me senti agredido sim. Após algumas horas, a Vanessa também foi chamada ao confessionário e não voltou mais. O Big Boss pediu para os participantes arrumarem os pertences da cantora, dando a entender que ela não voltaria mais. Coloque os pertences da Vanessa na dispensa. Obrigado. Durante toda a estadia do Big Brother Brasil, a Vanessa teve uma treta com o Davi, a quem ela chamava de maldoso, agressivo, mentiroso, prepotente. E nessa festa mesmo, ela fez várias acusações contra ele, inclusive que ele era o único que não merecia ganhar o programa. Davi, que eu não gosto de educar, que eu não me ente, impotente. Porque ele é egoísta, ele é sem noção. Foi depois de todas as acusações É que rolou tudo o que aconteceu no quarto Todos os participantes foram pegos de surpresa Sobre o que aconteceu E a maioria deles está contra o Davi Lady Ellen disse que o Davi também tinha acordado a Vanessa No dia anterior, assustando ela E até afirmou que a Vanessa tinha dado uma bolsa pra ele Que ele deveria ser mais grato a ela Lembrando que esse momento do Davi acordando a Vanessa Na verdade quem acordou foi o Matheus E não houve contato físico nela Ainda estava dentro das regras A gente não sabe o que foi conversado com a Vanessa no confessionário Se eles logo anunciaram a expulsão dela por agressão Ou se houve uma conversa e ela mesma preferiu não continuar no programa Algo que deve ter pesado para essa decisão Foi o próprio relato do Davi Que disse que se sentiu agredido E que se fosse o contrário Se ele tivesse chegado no quarto bêbado E tivesse acertado o pé da Vanessa Ele não seria poupado Porque se fosse eu no lugar dela Ia estar todo mundo em cima de mim agora Ninguém me desculpa quando eu falo um piscio aqui Um piscio Se eu tivesse passada batida Não vai ficar passada batida E aí, o que vocês acharam Dessa expulsão da Vanessa Camargo? Deixa aqui nos comentários Será que a Vanessa foi expulsa mesmo? Ou ela mesma que quis sair? A gente só vai saber logo mais E pensando no lado da Vanessa Eu acho que foi até melhor para ela Ter saído do programa por uma expulsão E não por uma eliminação do público Afinal, ela evitou desta maneira Uma rejeição alta por meio das porcentagens A gente sabia que ela tinha tudo Para ter a maior rejeição do programa Tendo em vista que o Rodriguinho Foi um paredão que beneficiou ele Teve até alguns jornalistas Como o Alessandro Lobianco Que disse que Houve um acordão ali Para a Vanessa sair ilesa E que eles estavam só esperando Uma situação parecida Para tirar ela da casa Sem ser por meio De uma desistência Será? Por enquanto é isso Beijão, até mais Tchau Tchau